Diretamente é, Restao de Love Pack Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O. Cê pop é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30, pavorando o Zé por vim Malandro bom não se arrasta por vagabunda Sabe que a cove é foda e aqui é papo de pescoço Cigarão não liga pra porra nenhuma Cada um conduz as suas, sabe o que cabe no bolso Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O. Cê pop é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30, pavorando o Zé por vim Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O. Cê pop é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30, pavorando o Zé por vim Malandro bom não se arrasta por vagabunda Sabe que a cove é foda e aqui é papo de pescoço Cigarão não liga pra porra nenhuma Cada um conduz as suas, sabe o que cabe no bolso Malandro bom é no sapato que se anda Analisando tudo que tem ao redor Na contramão vem vários que se emocionam Dentro da favela tu segura o seu B.O. Cê pop é foda, com tampouco se incomoda Tá invejando as conquistas do neguim Que contrapartida tá de civical na vila de Matraque Ponto 30, pavorando o Zé por vim Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai comer solta agora, hein É o AKBUT, porra É o fã que dá quebrada, carralho Barulhando tudo 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 Barulhando tudo